Vocês não sabem, eu achei uma passagem secreta nesse castelo, sabe como? Tem aqui, né? Aí tem essa sala aqui, aí, né, tem aqui, só que ali é bem estranho, mas... Não, pera, tá errado. Não, peraí, esse tá errado, esse aqui tá certo. Olha isso, uma passagem secreta. Peraí, deixa eu ver se dá pra ver. Não, mano, não dá pra ver nada, só meu cavalinho ali, ó. É isso, vai.